Estamos aqui no shopping em Santiago do Chile, no shopping que eu não sei o nome, todos muito felizes pelas várias compras, como está aqui o nome do shopping. E agora Fred, várias compras, várias compras, me sartaúna, puma, 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 puma. E Fred tem algumas declarações a fazer. Eu digo que, se Carol contar para Dona Leida, que comprou o vestido, e Dona Leida não contar para ninguém, ninguém, eu pago sozinho toda a festa de casamento e a lua de meu. Olha só por causa disso, ela vai enviar o quadro, o sacrifício não vai cantar, eu pago, eu pago. Mas isso ela só vai ver depois. Vai fazer igual aquela demanda hoje do... da televisão. Agora, não pode... O cara que ia dar uma festa, prometeu e não deu, foi para o juiz, a juíza te vai dizer. Agora, não pode contar para Dona Leida dessa porta. Você conta o vestido e vai ficar lá. E se ela for mandar a porta, ela vai fazer o sacrifício. Óbvio, sim, senão não funciona. O cara, eu não sei, eu não sei, eu não sei. O que passou? Vamos, desespero por falta de dinheiros trocados. Não temos práticas. Eu tenho trocados.